Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão semanal, semana que vai do dia 31 de julho ao dia 6 de agosto de 2022, a previsão para todos os signos, preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão e no final do vídeo temos a carta da semana, então confira a carta da semana também, ok? Vamos começar com a energia que vai reger a nossa semana, vamos ver, energia de amor, o amor vai continuar presente em nossas vidas, tá? O amor continuando aí, evoluindo, o amor crescendo, o amor se desenvolvendo, não só o amor entre um casal, mas o amor de forma geral, o amor entre pais, o amor entre filhos, entre irmãos, entre amigos, enfim, o amor de maneira geral reinando aí na semana de todos nós. Ok? E agora vamos começar por Ares. Como será a semana dos arianos? Do dia 31 de julho ao dia 6 de agosto, vamos ver. Vocês estão um pouco parados, um pouco estáveis demais, tá? Mas vem justiça aí para vocês. Vocês estão muito parados, muito estacionados, sem correr atrás daquilo que vocês desejam, daquilo que vocês sonham, daquilo que vocês buscam, tá? Então vocês não estão buscando as coisas, vocês só estão sonhando, mas deixando as coisas acontecerem, como se as coisas fossem cair do céu na vida de vocês. E muitas vezes não vai, então você precisa ir à luta, você precisa batalhar, você precisa buscar, tá? Então, cuidado com essa energia de ficar parado demais, estacionado demais, principalmente os homens de Ares, tá? Principalmente os arianos. Vai vir justiça para vocês, vocês vão ter a justiça que vocês querem, mas não fiquem parados, não fiquem estacionados. Corram atrás daquilo que vocês desejam para que tudo dê certo para vocês. Ok, arianos? E vamos para touro, como será a semana dos taurinos? O dia 31 de julho é o dia 6 de agosto, vamos ver. Vem um alívio, vem um fim do sofrimento para vocês, algo que vocês estão com medo, algo que vocês estão inseguros. Vem aí caminhos abertos para vocês, novas possibilidades, novos caminhos, não precisa ter medo, tá? Então, para vocês, vem um alívio, vem um fim do sofrimento. Algo estava causando dor, causando muito medo, vocês ainda estão com muito medo de alguma questão na vida de vocês. Mas os caminhos estão abertos para que vocês consigam superar, para que vocês consigam vencer, para que vocês consigam seguir em frente. Então, siga em frente, os caminhos estão abertos com novas possibilidades, novos caminhos, novas escolhas, novas possibilidades. Então, aproveite, escolha esses novos caminhos, escolha por qual caminho você quer percorrer, para que tudo dê certo para vocês e que venha esse alívio, esse fim do sofrimento e essa vitória. Ok, taurinos? E vamos para gêmeos, como será a semana dos geminianos? Dia 31 de julho ou dia 6 de agosto? Vamos ver. A espiritualidade vai fazer uma limpeza para vocês, vai tirar coisas do passado da vida de vocês, energias ruins, energias de passado, tudo aquilo que você está correndo atrás para se livrar, tá? Muitos aqui estão correndo atrás de se livrar de energias do passado, vocês estão querendo, sabe, tirar mágoas, ressentimentos, sentimentos, tá? Coisas que vocês já não precisavam mais carregar na vida de vocês e vocês ainda estão carregando. Então, a espiritualidade vai vir tirando essas coisas, vai vir tirando essas energias ruins, vai vir tirando pensamentos, bloqueios, questões de passado que ainda estão atrapalhando vocês de evoluírem. Então, façam essas limpezas, tá? Procurem por essas limpezas, seja uma limpeza espiritual, seja uma limpeza interna, seja uma limpeza até de objetos na sua casa, objetos que você ganhou de alguém, que você recebeu de alguém, ou que você comprou e já não usa mais. Se livre também que vocês vão se sentir bem e melhor nesta semana. Ok, geminianos? Então, era isso que eu tinha para vocês, vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será a semana dos cancerianos? Dia 31 de julho ou dia 6 de agosto? Vamos ver. Vocês precisam se apegar à espiritualidade de vocês, tá? Para que o amor aconteça na vida de vocês, para que tenha justiça de amor na vida de vocês, tá? Então, vocês precisam se apegar ao espiritual, independentemente da sua fé, da sua religião, da sua crença, se apegue ao seu lado espiritual. Se apegue à sua espiritualidade para que vocês consigam vencer, para que vocês consigam aí ter uma justiça de amor. Uma justiça de amor precisa acontecer na vida de vocês. Então, vocês precisam se apegar à espiritualidade para que a espiritualidade faça essa justiça de amor acontecer. Então, essa justiça tá muito próxima, tá muito perto, esse amor para quem está solteiro ou solteira de acontecer. Essa justiça que vocês querem, essa melhora no relacionamento que vocês querem. Tudo aquilo que vocês querem que aconteça no relacionamento de vocês, tá muito perto. Então, aproveite, mas se apegue ao seu lado espiritual, se apegue à sua espiritualidade para que isso venha para a vida de vocês. Ok, cancerianos? E vamos para Leão, como será a Semana dos Leoninos? No dia 31 de julho, dia 6 de agosto. Vamos ver o passado, Leoninos. O passado, principalmente o passado para as mulheres. Alguma energia do passado tá aí rondando vocês novamente. Pode ser alguém que já deu algum tipo de golpe em vocês, tá? Muitas vezes o golpe não é financeiro. Não é que alguém te deu um golpe financeiro e só isso. Muitas vezes a pessoa te iludiu, te enganou, te fez acreditar em um amor, te fez acreditar em um relacionamento. Depois a pessoa foi embora. Aconteceu alguma situação nesse sentido, tá? E essa pessoa pode estar rondando vocês novamente. Pode estar aí sondando vocês. Pode estar aí de olho em vocês novamente. Então, tome cuidado. Principalmente quem já foi vítima aí de algum tipo de golpe. Seja um golpe amoroso, seja um golpe financeiro, seja alguma situação aí que vocês sentiram que foi um golpe. Então, cuidado, tá? Fique esperto, fique esperto. Porque essa pessoa pode estar rondando vocês novamente nessa semana. Ok, Leoninos? E vamos para a Virgem. Como será a Semana dos Virginianos? Do dia 31 de julho ao dia 6 de agosto. Vamos ver. Vem um alívio, vem um fim do sofrimento para vocês. Vem uma limpeza espiritual, tá? A espiritualidade vai limpar a vida de vocês. É uma semana para vocês ficarem um pouco mais quietos, um pouco mais estável. Não é uma semana que você deve correr muito atrás das coisas. Essa é uma semana que você realmente deve ficar mais quieto, mais quieta. Porque vai acontecer uma limpeza espiritual aí na vida de vocês. Essa limpeza vai acontecer porque é uma limpeza espiritual. Uma limpeza que precisa acontecer para que venham coisas boas. Para que venha esse alívio, para que venha esse fim do sofrimento, para que venha essa vitória na vida de vocês. Então a espiritualidade vai limpar os caminhos, vai limpar os pensamentos, os sentimentos. Vai limpar as questões aí para que venham coisas boas para vocês. Para que venha esse alívio, para que venha esse fim do sofrimento, para que venha essa vitória aí na vida de vocês. Ok, Virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo. E vamos para a Libra. Como será a semana dos Librianos? Dia 31 de julho ou dia 6 de agosto? Vamos ver. Um recado para as mulheres. Vem boa sorte para vocês. É uma semana de boa sorte. É uma semana de mudanças, tá? É uma semana que vão acontecer mudanças na vida de vocês. Mas são mudanças boas. São mudanças positivas. São mudanças aí que vão trazer boa sorte para vocês. A princípio vocês podem ver com uma certa... Poxa, vai acontecer isso? Será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Será que isso vai ser bom na minha vida? E sim, serão mudanças boas. Serão mudanças favoráveis. Serão mudanças que logo vocês entenderão que vai ser para o bem de vocês. Então aproveite que vem muitas mudanças aí na semana de vocês. Ok, Librianos? E vamos para Escorpião. Como será a Semana dos Escorpianos? No dia 31 de julho ao dia 6 de agosto. Vamos ver. Vem paz, vem tranquilidade para vocês. Vem estabilidade para vocês. Vocês se sentindo em paz. Vocês se sentindo estáveis, tá? Somente busquem estudar um pouco mais na profissão de vocês. Fazer um curso, fazer uma pesquisa, ler um livro. Alguma coisa relacionada a estudar no seu trabalho vai ser muito importante. Então estude de alguma maneira, estude alguma coisa aí de trabalho. Busque um pouco mais de conhecimento na sua área de trabalho que vai ser bem importante nessa semana. Então faça um curso online, faça uma pesquisa, leia alguma questão, tá? Mas faça alguma coisa para estudar no seu ambiente de trabalho que isso vai ser muito favorável para vocês. Ok, Escorpianos? E vamos para Sagitário. Como será a Semana dos Sagitarianos? No dia 31 de julho ao dia 6 de agosto. Vem relacionamento aí para vocês. Uma parceria. Uma parceria com alguém aí que está meio oculta essa parceria. Ainda não está bem clara aí. Mas essa parceria vai chegar para vocês, tá? Principalmente parcerias de amor. Pode ser que um amigo, uma amiga, alguma pessoa que está próxima aí de vocês, acabe se declarando. Alguém que vocês nem imaginam. Alguém que vocês falam assim, poxa, mas eu pensei que essa pessoa só queria amizade. E essa pessoa está interessada em um relacionamento, essa pessoa está interessada em ter um relacionamento comigo. Então pode acontecer sim essa semana, principalmente para quem está solteiro ou solteira, tá? Então vocês podem descobrir uma pessoa interessada em vocês. Uma pessoa aí que pode estar de olho. Uma pessoa aí que ainda está oculta para vocês. Mas que logo vai se revelar, que vai aparecer aí propondo um relacionamento. Ou propondo uma parceria de trabalho, tá? Para alguns pode ser sim uma parceria de trabalho. Muitas vezes você nem imagina que aquela pessoa tem determinada função, faz determinada questão aí de trabalho. E você nem imagina que a pessoa pode vir te propondo uma parceria. Então aproveite que é uma semana boa tanto para as parcerias amorosas quanto para parcerias financeiras. Ok, Sagitarianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, eu voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Capricórnio. Qual será a semana dos Capricornianos? Dia 31 de julho ou dia 6 de agosto. Vamos ver. Vem prosperidade para vocês. Vem uma parceria com prosperidade. Vem uma parceria que vocês vão considerar de muito boa sorte, tá? Então vai vir uma parceria para vocês. Uma parceria que vocês vão considerar uma parceria boa. Uma parceria que vai trazer dinheiro, que vai trazer bens materiais, que vai trazer finanças melhores, que vai trazer muito dinheiro, prosperidade, energia boa aí para vocês. Uma energia de abundância, uma energia aí de dinheiro fluindo na vida de vocês. E é através de uma parceria. Pode ser uma parceria de amor, até pode. Mas principalmente uma parceria de dinheiro, tá? Uma parceria financeira aí com alguém. Então aproveite que essas parcerias vão estar em alta, trazendo boas energias para vocês. Ok, Capricornianos? E vamos para Aquário. Como será a semana dos Aquarianos? No dia 31 de julho ou dia 6 de agosto. Passado de vocês, Aquarianos? Uma amizade do passado? Ou um amor do passado retornando aí para a vida de vocês, tá? Pode ser uma amizade, alguém que vocês gostavam muito, alguém que você tinha um bom sentimento por essa pessoa. E por algum motivo essa pessoa foi embora, mudou de cidade, mudou de país, se afastou e agora vai voltar para a vida de vocês. Pode ser um amor, tá? Um antigo amor para quem está solteiro ou solteira. Muitas vezes a pessoa se afastou, a pessoa foi embora, a pessoa não quis mais. Ou aconteceu qualquer outro problema entre vocês, essa pessoa retornando para a vida de vocês, pedindo uma nova chance. Ou essa amizade retornando aí para o convívio de vocês. Então aproveite que é uma semana muito boa para as reconciliações. Tanto de amor, quanto reconciliações de amizade. Ok, Aquarianos? E vamos para Peixes. Como será a semana dos Piscianos? O dia 31 de julho ou dia 6 de agosto? Vamos ver. Tem prosperidade para vocês. Mas tem gente de olho nessa prosperidade. Tem gente aí que está com inveja, tá? Vocês estão correndo atrás. Vocês estão correndo atrás de ter estabilidade, de ter segurança, de ter energias mais estáveis. De ter aí uma segurança no trabalho, ter uma segurança no relacionamento. Ter algo mais firme, mais sólido na vida de vocês. Vocês estão batalhando para que isso aconteça, mas cuidado para quem você conta. Muitas vezes você divide isso com as pessoas e nem todos são seus amigos. Nem todas são suas amigas. Muitas vezes a pessoa é falsa, invejosa, dissimulada. É uma pessoa ruim e vocês não percebem. Vocês acham que todos são seus amigos, que todas são suas amigas. Então, tome cuidado com essa energia. Não conte sua vida pessoal para nenhum amigo, para nenhuma amiga durante essa semana. Para que as pessoas não coloquem negatividade aí na vida de vocês. Ok, piscianos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos para a nossa carta da semana. Então, vamos para a nossa carta da semana. A semana que vai do dia 31 de julho ao dia 6 de agosto de 2022. Você que tem uma pergunta, você que quer saber algo específico, vamos lá. Então, escolha a carta de número 1, a carta de número 2 ou a carta de número 3. Se precisar, pause o vídeo, escolha com calma. Escolha qual das cartas está chamando mais a atenção de vocês. Carta de número 1, carta de número 2 ou a carta de número 3. Vamos começar com quem escolheu a carta de número 1. Quem escolheu a carta de número 1, escolheu a carta da estrela, a carta da felicidade. Objetivo atingido com sucesso e proteção. O futuro será com tranquilidade e paz. A concretização dos objetivos deve sempre ter como base a esperança e o equilíbrio. Então, uma carta muito positiva para você que escolheu a carta de número 1. Aproveite aí a sua resposta. E vamos para quem escolheu a carta de número 2. Quem escolheu a carta de número 2, escolheu a carta da torre, a carta da reconstrução. Liberte-se da tensão acumulada. Tudo que é falso, frágil, será substituído por novas bases firmes obtidas na aprendizagem. Reavalie seus conceitos. Não tema as mudanças baseadas no amor, no equilíbrio e na justiça. Então, vem algumas mudanças aí para vocês. Não precisam temer. Ok? E vamos para quem escolheu a carta de número 3. Quem escolheu a carta de número 3, escolheu a carta da força, porém de forma invertida, que diz... Reflita, reflita sobre seu potencial e verifique se está usando a inteligência, o equilíbrio e o amor em suas ações. Você veio para vencer, tem potencial, depende de você. Tá? Então, essa foi a mensagem para quem escolheu a carta de número 3. Ok? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Fiquem todos na presença de Deus.